Gravando Vanderlei Barbosa, desgovernador, qual a importância desse casamento, dessa relação, dessa boa relação entre a Assembleia e o Palácio Araguário? Olha, quando os poderes estão trabalhando sintonizados, facilita para o povo que acreditou nesses dois poderes. Então aqui é a Casa de Representação Social, aqui os parlamentares representam o povo. Nós vamos fazer a parte de representação do Estado, vamos lutar para fazer um trabalho bom, equilibrar as finanças do Estado, trabalhar para que o servidor público esteja satisfeito. Sabemos que vamos enfrentar um momento de dificuldade, de desgaste até, porque precisa fazer esse equilíbrio. Não dá para trabalhar da maneira que o Estado vem sendo gerido até então. O governador Carles tem uma grande missão, uma grande responsabilidade para o Estado, que precisa ter coragem de fazer. O que fazer com o controle, com respeito ao povo tatuquinesco, mas principalmente com a boa convivência com os poderes, tanto os legislativos quanto os judiciários, para que o povo não sofra, para que o povo sofra menos. Então esse é o trabalho que fazia, a nossa missão, que nós queremos fazer com muita coerência e respeito. Em matérias importantes do Executivo, que já foram encaminhadas para a Assembleia, no caso da LOA, por exemplo, que precisa ser aprovada para que se dê andamento nessa reforma administrativa? É, esse agora é parte do compromisso, do respeito dos parlamentares com o povo tatuquinesco. Observando também as dificuldades momentâneas, mas seguramente é para melhorar, é para o bem do Estado, é para melhorar o Estado, seguramente será um governo de desafios, mas ele tem quatro anos. E nós temos que programá-lo para os quatro anos, trabalhar o momento. Temos um momento de dificuldade, como falei, mas seguramente nós teremos momentos muito positivos e nossos no futuro. E num futuro bem próximo. Esse é o trabalho e é o compromisso do governo do Estado com o povo tatuquinesco. Hoje sai a reforma administrativa tão aguardada? É, nós estamos esperando. A reforma, ela vem de encontro daquilo que o governo espera para melhorar a vida do Estado. A reforma, às vezes, ela apresenta números que não são favoráveis até mesmo ao número de contratos, dessas coisas, mas tudo no final vai dar certo. Eu não tenho dúvidas de que o governador Carles e uma grande equipe que formou vai fazer um grande governo e nós precisamos ajudar, sabendo cada momento do governo, sabendo cada momento do Estado e reconhecendo a importância da casa legislativa nessa missão. A gente está falando muito em dificuldades, medidas amargas. Quando que a gente vai conseguir mudar esse discurso e ter uma situação aí mais tranquila para o povo tocantinense? No momento, nós observarmos que as leis estão cumpridas. Precisamos cumprir a lei. A lei de responsabilidade fiscal ali entra o serviço público. Nós estamos desenquadrados dela. As leis precisam ser cumpridas. A lei de licitação, a lei de responsabilidade fiscal, entre outras. E esse trabalho nós faremos dessa maneira. Fazendo cumprimento daquilo que determina a lei. O governo não pode trabalhar fora disso. Por isso que o governador Carles tem feito algumas ações imediatas que serão corrigidas ao longo desse mandato. Para que fique bom para o povo e apresente uma qualidade de vida para todos os sotantinenses. Saúde, como eu te falei, é a nossa prioridade. A educação também. A infraestrutura. Hoje, o Estado não tem maneiras de fazer recuperação de rodovias. Porque acabou a sua capacidade de investimento. E qualquer jeito, assim, ter as suas finanças recuperadas. Toinho Andrade é o nome do presidente preferido do Palácio Araguaia? Toinho Andrade é o nome do parlamento. Nós, o Palácio Araguaia, se manteve à margem. Ele trabalhou para que quem for eleito seja o nome do consenso dos parlamentares. O parlamento, o Palácio Araguaia é procurado para ouvir, para ser ouvido sobre isso. Mas o governador Carles, nós ficamos sempre na retaguarda, observando o que iria acontecer. Estamos esperando o resultado. Para encerrar, qual é o sentimento de pai ao ver a posse do filho como deputado estadual? De felicidade. E também de muito compromisso. Ele precisa saber a sua importância. Vai fazer um mandato de independência. É um rapaz preparado e se qualificou para isso. Eu espero que ele faça um grande mandato. E peço a Deus para que dê a ele isso. Tá certo.